Galera, estamos aqui para mais um vídeo de Inside. Vamos subir em cima desse porco? Fiquei elementar, né? Posso controlar essas pessoas? Aqui. Ah, entendi. Tá não. Tenho aqui. Todo mundo. Daí os dois vão puxar pra cima. Boa, agora vem todo mundo aqui. Do jeito que o menino faz ele. Aqui. Ai. Não. Acho que é isso, né menina? Tá, valeu aí, porquinho. Inside é um jogo bem bizarro, como vocês já presenciaram. Ai. Conseguiu, boa. Aí sim, hein? Tá. É, tá de dia, parece, mas tá meio escuro, como assim? Deve tá amanhecendo, na verdade, né? O que é isso? Quero uma fila pra entrar nesse caminhão. Nossa. Eu não entendi. Eu não entendi. Aqui, ó. Aí. Conseguimos subir essa corrente. Vamos. Tá. Você consegue? Isso. Mais pintinhos, ó. Aí esteja voar, ó. É um jogo de puzzle, praticamente, né? Não dá pra alcançar aquele bagulho ali. Morreu. Morreu. Tadinho. Tá. Pular dali não é uma boa ideia, né? Definitivamente. O que é isso aqui? O que é? Barulheira, hein? Acho que eu já sei o que a gente tem que fazer. Ah, é. Ah, é. Busta. Ai. Pô, menino, você só morre Que chato, hein Vamos lá, vamos dar um empurrãozinho da amizade Que chatão, hein, menina Vamos ver o que tem naquele buraco ali Tá Espera aí, tem algo brilhando pra cá? Tem Aí O que que é isso? Deixado pra trás e à esquerda Deve ser algum coletável louco pra fazer um final secreto Eu acho, pelo menos Deixado pra trás e à esquerda Vamos lá, vem cá. Tá. Faz o seguinte, esse aqui vai vir aqui. Não dá, cara. Tá difícil, sabia? Ai, isso é muito difícil, cara. Não, vamos tentar de novo. Tente outra vez. Tente outra vez. Não. Já tem uma grande distância, cara. Por que você não vai ali, menino? E acaba com isso logo. Né? Puta esgrila, cara. Como assim? Peraí, será que era isso que eu tinha que fazer? Era só fechar, galera. Que fácil. Nossa. Que facinho. É, tipo, fácil de fazer, né? Mas difícil de chegar até, né? Chegar até esse ponto, no caso. Tá. Parece que tá molhado, né? O chão tá... Nossa. Estranho. Ah, tem outro bagulhinho ali. Outra orbe da magia negra. Eita. Eita. Prega. É, ué. Eu acredito, hein? Eu acredito no poder do menininho de camisa vermelha. Eu acredito... Ah, era só segurando esse cano. Ah, tá. Lá embaixo também deve ter um coletável. Quer dizer que ele era um coletável, mas enfim. Bora. Né? Ai! Não, 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 não! Tá, enfim. Não. Que bosta, hein, Drago? Aqui. Ah, ok. Não era pra pular. Mas o que que são esses zumbis, hein? É o apocalipse zumbi que aconteceu, né? Pelo visto. Aqui. Interessante, cara. Interessante esse jogo. Cara, esses puzzles aqui são imprevisíveis. Isso aqui não é um puzzle. Isso aqui é só subir na escada, Diágon. Eu sei, mas não dá pra subir. Essa escada não dá pra subir aqui, não. Ah, tem que arrastar a escada. Nossa, que gênio. Sério isso. Tudo nesse jogo é arrastável. Ai. Que cagaço. Tá, eu não posso ser visto pelo robô. Pelos robôs. Não faz isso. Acho que eu preciso, na verdade, ativar, né? É, acho que eu devo precisar ativar. Ué. Como assim? Como assim? Sem sentido, cara. Na boa. Deu um cagaço, esse jogo. Aqui. É impossível, galera. Não dá? Esse aqui não dá, não. Será que eu tenho que arrastar o corpo? Da tudo. Não dá, cara. Impossível, cara. Eu sozinho é impossível. Vamos ver o que vai dar. Eita! Ai! Eu vou ter que, acho que, levantar a primeira, né? É. Exatamente. Cara, que robôs são esses, cara? Por que que os robôs não ficam, sei lá, imitando o Wally, né? Sendo bonzinhos. A música tá até diferente. Ha, ha. Oh, yeah. Cara. Ok. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem muito mundo Beleza. Vem. Também tinha que pular. Bosta. As famílias estão vendo zumbis? É isso mesmo? Acho que é, hein? Aí, vamos tentar mais um pouquinho. Ok. Beleza. Seria aquele ali nosso irmão? Que tá nos olhando com uma máscara? Ah, não. Por que eles usam molas assassinas? Eu não entendi. Aí, ó. Fingindo ser zumbi. Beleza. Beleza. Ah, não. Não. Tá me volta daqui, né, jogo? Você não tem demência, né, jogo? Não. O jogo tem só um pouquinho de demência, na verdade. Tira sonora é um batimento cardíaco. Eita. Acaba. Aqui. Ah. O que? Isso é jogo muito confuso. Nossa. Cara, esse jogo é muito confuso. É o jogo mais confuso que eu já vi na minha vida, cara. Como assim? É normal a gravação largar quando eu respawno, tá? O jogo tem esse probleminha. De novo não, né? Pô, cara, eu tava dando uma pula de garça ali, cara. Tava tão legal. De novo não, né? Aê! Aqui tá todo mundo parado. De novo. Que horror, hein? Que deselegante. Se tu me respawnar. Ah, tá, jogo. Ah, tá. Você não tem tanta demência, assim. Você tem um pouco ainda, né? Já era, já era, já era. Aí. Isso. Isso. Vem cá. Agora vem cá. Não, Jota. Foi, Jota. Não, não, não. Vem. Isso. Valeu. Tchau. Tchau. Oi. Não tem, não. Enfim, galera. Acho que o vídeo já vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like. E acho que é isso. Valeu. Falou. Tchau.